Música Conselheiros, procuradores de contas e auditores participaram nesta segunda-feira, dia 12 de novembro, do terceiro Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que está sendo realizado no TCE de Mato Grosso do Sul e promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas Atricom e Instituto Rui Barbosa. Cerca de 260 participantes lotaram o plenário da corte para a abertura oficial do evento. Assuntos relacionados à efetividade do controle externo serão apresentados pelos palestrantes nos três dias de encontro. Nós vamos abordar, principalmente na questão da efetividade, a questão da qualidade do gasto público. Gastar com qualidade e podendo oferecer e ensejar melhores serviços públicos. Eu costumo dizer, como disse na minha fala de abertura, as instituições precisam ser úteis à sociedade. E com a utilidade nossa como tribunais, é fazer bem o trabalho que nos cabe pela Constituição de fiscalizar o gasto. Nós temos hoje praticamente todos os estados aqui representados para debatermos, discutirmos assuntos relativos a tribunais de contas, eficiência, corrupção, lei de responsabilidade fiscal, enfim, tudo aquilo que for pertinente aos tribunais. Somente através do aprimoramento, do aprofundamento das discussões, melhorando o conteúdo, buscando a capacitação e a qualificação, é que nós vamos fortalecer o controle externo, que é fundamental nesse momento que o país passa pelo aprofundamento da sua democracia, o fortalecimento do controle externo. O Tribunal de Contas, inclusive o TCU, por estar em sintonia com a vontade e com o anseio popular, da transparência, da publicidade, da vontade que hoje a sociedade tem também de participar. O Tribunal de Contas, enquanto órgão, é na realidade uma instituição das mais importantes, juntamente com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, são os grandes fiscalizadores da coisa pública, do dinheiro público, do patrimônio público. O senador Pedro Taques apresentou a palestra magna após a abertura oficial e abordou a democracia e o combate à corrupção. A democracia não como sinônimo de exercício de direitos políticos, mas democracia como concretização de políticas públicas, liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana. E não há democracia sem a participação de uma fiscalização, para que a legalidade se faça presente, nós possamos afastar a corrupção.